TV divirta-se aqui direto da Arena Castelão com quatro fãs do rei. Qual o nome dele? Roberto Carlos! Aê! Qual o nome da senhora? Valdênia. Valdênia. E do senhor? Moraes. Moraes. É Moraes? Sim. A senhora... Iraide. Iraide e... Geridice. Geridice. Vocês todos são filhos da Iraide? É. Ah, e a família toda tá reunida aqui pra ver o rei Roberto Carlos. Qual é a música que você mais gosta do rei? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu? Você tem um cara assim, igual ele canta na música? Tem. Tem? E você? Detalhes. Detalhes. Detalhes é como você mesmo, né? E a senhora aqui, a senhora parece que veio de Sobral, né, pra ver o Roberto Carlos. Pois sim. Como é que é a emoção de ver o rei no Estádio Castelão reformado? Eu não sei fazer coração, não. Mas a senhora gostou de conhecer assim o estádio? Muito, muito. Tá encantada com o estádio? Encantada. Já viu o Roberto Carlos ao vivo? Não. Primeira vez? Primeira vez. E qual é a música que a senhora espera ouvir? Emoções. Emoções. E você que é a filha mais nova, parece, é não? É? Não sei. A Nora. Ah, é a esposa dele. Ah, o que você espera ver aí, a Nora? Espera ver o Roberto Carlos cantar o que pra você? Emoções. Pois então, manda todo mundo um beijo pro Roberto Carlos. Obrigado, pessoal. TV, divirta-se no show do Roberto Carlos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.